E aí Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um Mercado da Bola, vamos falar do Santos Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa aquele like marotaço pra tá fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do YouTube Ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando com o seu time E também no mundo do futebol Então chega de enrolação, vamos começar o Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Santos, que está perto de anunciar a contratação do meio atacante Marinho Ele chegou a um acerto salarial com o Peixe nesta terça-feira, ou seja, no dia de ontem E a oficialização aí da troca pelo zagueiro David Brás com o Grêmio deve ser oficializada nas próximas horas O defensor está emprestado aí ao Sivaspor da Turquia, mas ele pertence ao Santos A questão aí dos vencimentos do Marinho era a maior dificuldade na negociação O acordo entre os clubes está feito há alguns dias e o Peixe deve pagar uma quantia aí de 4,5 milhões ao tricolor nesta troca O Marinho chega aí para ser uma peça de reposição imediata do Rodrigo, que foi negociado com o Real Madrid e já vai embora nesse segundo semestre do ano O Marinho sequer foi relacionado para o duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil E ele é inspirado lá em Santos para assinar o contrato após passar por exames médicos Então o Santos e o Grêmio, fechando aí essa negociação entre Marinho e David Brás Eu havia feito um vídeo há algum tempo atrás falando que o David Brás muito possivelmente iria para o Grêmio Porque o Grêmio quer mais uma peça ali de reposição na sua equipe naquela parte da zaga, naquele setor defensivo E o David Brás aí era um dos mais cotados para estar chegando nessa equipe do Grêmio Então essa negociação está acontecendo, está se concretizando Porém, o Santos viu uma pequena brecha ali e falou Opa, peraí, o Rodrigo vai sair, o Grêmio quer o David Brás, vamos dar o David Brás e vamos pegar o Marinho Creio eu que para mim, na minha opinião, substituir o Rodrigo nesse momento é muito difícil Porque o Rodrigo era uma das peças ali muito importantes no time do Sampaoli O Rodrigo era aquele jogador de velocidade, aquele jogador que ia para cima O Marinho sim, tem essas mesmas qualidades Só que para o torcedor santista eu acho que substituir o Rodrigo vai ser um pouco difícil Porque o Rodrigo era um xodó da torcida do Santos, vamos falar a verdade O Rodrigo era aquele xodó da equipe do Santos, toda a equipe tem aquele xodó E o Rodrigo era o da equipe do Santos Porém, o Rodrigo foi embora, já tinha um tempo que o Rodrigo estava vendido E o torcedor do Santos sabia que esse dia ia chegar, sabia que o Rodrigo ia embora E isso chegou, isso aconteceu, o Rodrigo foi embora e nova peça chegando O Marinho pode ser aí uma das peças que o Sampaoli precisava para essa equipe E engrenar de vez, o Santos está jogando bem Não vamos mentir, o Santos está jogando bem Está bem colocado ali no campeonato brasileiro Tomou 4x0 do Palmeiras, mas mano, é Palmeiras O Palmeiras tem um time muito forte Então isso acontece, velho, o futebol, isso acontece Se perdeu uma hora, todo mundo perde Então não vamos condenar o Sampaoli por causa dessa derrota Chegou uma peça de reposição que é o Marinho Já está tudo certo, o Marinho só falta assinar os contratos ali E já é jogador do Santos E o David Brás já é jogador do Greb Até aí, beleza? Até aí, tranquilo Só que o Sampaoli ainda quer aquele tal daquele centroavante, mano Só que onde que o Santos vai arrumar esse centroavante? Com a chegada do Marinho, o Santos também tem essa opção do centroavante, mano Que pode estar chegando também nos próximos dias Borja já foi vinculado ao Santos, mas não tem nada certo O Ricardo Oliveira é o principal alvo do Sampaoli Não sei o que o Sampaoli está vendo no Ricardo Oliveira Que ele quer porque quer o Ricardo Oliveira Só que ainda não tem nada certo também Com a abertura da janela de transferência desse meio de ano Que abre a janela internacional Pode ser que venha um jogador de fora Um centroavante de fora E a gente vai estar vendo isso nos próximos dias A janela vai estar sendo aberta Agora no final de maio, começo de junho, né? A janela internacional abre Aí o Santos vai poder se movimentar bastante No mercado internacional também Só que nesse primeiro momento Marinho chegando no Santos E David Brás chegando no Grêmio Beleza? O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram não esqueçam de deixar o seu like Para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube Se inscreve no canal se você for novo E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações Porque assim vocês vão ficar por dentro de tudo o que está rolando Beleza? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo E aí